Olá, estudantes! Tudo bem? Estou passando hoje aqui para conversar com você sobre as inscrições para o Enem 2023. Olha só, o tempo está esgotando. Meninos, meninas, muita atenção. Sigam esses passos aqui na lousa, caso você tenha alguma dúvida ainda, tá? O link de inscrição é este que está aqui posto para você. www.enem.inep.gov.br barra participante. Você vai preencher os seus dados com riqueza de detalhes e muita atenção sempre. Você vai também indicar caso necessite de atendimento especializado e específico. Esse é o ponto fundamental da nossa conversa aqui. Você vai informar qual é a sua necessidade, seja ela física, tá? Da ordem de alguma deficiência, se você é lactante, se você é gestante, para que, no momento em que você informa qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda, no próprio quadro de inscrições vai aparecer para você os objetos ou outros serviços que possam, então, te acomodar e tornar a prova mais confortável para você. Tudo bem? Outra coisa, escolha a sua língua estrangeira. Vai ser a língua inglesa? Vai ser a língua espanhola? Mas, informe sobre o seu ensino médio. Foi um ensino médio regular ou foi um ensino médio no formato EJA? Preencha o questionário socioeconômico. São 25 itens a serem preenchidos, porém, fundamentais, para que, então, você possa ter acesso a alguma política pública, a benefícios em razão daquilo que você declara conforme as suas necessidades, também socioeconômicas. Tudo bem? Outra, indique seus dados para contato, e-mail, testa se ele abre certinho, tá? Testa direitinho os dígitos do celular que você colocou, do número de telefone fixo, tudo isso vai ser muito importante. E mais, escolha a cidade para realizar a prova, independente da cidade que você tenha nascido, mas fique atento, fique atento à declaração da cidade em que você queira fazer prova. Depois que você finalizar a inscrição, não há como mais modificar esses dados, tá? Uma outra coisa, fique também atento e atenta ao envio da sua foto. Tenha uma foto no formato 3x4, um formato menorizado, mas que destaque ao seu rosto, gravada nas suas mídias, seja do seu computador, do seu Chromebook, dos seus celulares, para você poder fazer o upload dela no momento em que o formulário de inscrição vem a te pedir. Além de outros documentos digitalizados que comprovem, por exemplo, as suas necessidades. Sobretudo as necessidades físicas, aquela que eu falei anteriormente, que você pode requerer um aparato de maior conforto e maior segurança para você durante a prova. Ok? O que mais? Vamos lembrar de conferir todos esses dados antes de, então, fechar a inscrição, acessar o portal do governo e gerar a senha. E é através desse procedimento que você vai poder, então, acompanhar o status da sua inscrição e, finalmente, poder gerar o boleto. No mais, vamos nos encontrando por aqui, na nossa newsletter, em terceira série em foco e boa prova. Tchau, tchau. Grande abraço da professora Fernanda Cerbeto para você.